Boa noite. Um plebiscito sobre a venda de armas de fogo no país pode ser realizado ainda este ano. É o que propõe o projeto do presidente José Sarney, discutido hoje durante reunião de líderes no Senado. O presidente do Senado, José Sarney, reuniu os líderes da Casa para pedir apoio à proposta de consulta popular sobre a proibição da venda de armas e munições no país. Os parlamentares decidiram pela apresentação de um projeto de decreto legislativo que prevê a realização de um plebiscito no primeiro domingo de outubro. Autor da proposta, José Sarney rebateu as críticas de que a população já foi consultada sobre o tema no referendo de 2005. Realmente a população brasileira foi induzida a um erro, porque nós estamos verificando que a venda de armas no país de nenhum modo alcançou aquilo que eles julgavam. E ela garantia o cidadão, ao contrário, ela torna mais vulnerável o cidadão, porque cada um que tem arma passa a ser o objeto de procura dos bandidos e infratores para, com essa arma, cometer os crimes que a sociedade tanto repudia. Mas para o líder do Democratas, a proposta do plebiscito não resolve o problema da violência. O plebiscito simplesmente não vincula o Congresso a nada. Quer dizer, o povo pode dizer sim ou não e o Congresso pode tomar outra decisão. Enquanto que no referendo, que era mais eficiente, o povo podia vetar como vetou aquele artigo de lei. E acho que está equivocada a proposta. A proposta é tirar as armas das mãos dos delinquentes, dos marginais, dos bandidos, e não tirar a arma da mão do homem de bem. O projeto que convoca o plebiscito precisa da assinatura de pelo menos 27 senadores para então ser submetido à votação na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário do Senado. Depois deve ser analisado pela Câmara dos Deputados. Se a maioria da população decidir pela proibição da venda de armas de fogo no país, o Legislativo deverá alterar o Estatuto do Desarmamento, que está em vigor desde 2003 e autoriza a posse de armas desde que registradas na Polícia Federal. A proposta foi elogiada pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em passagem pelo Senado. Eu acredito que a população brasileira vai amadurecendo a cada ano. E se nós tivermos clareza que o objetivo de uma nova jornada de desarmamento são as armas ilegais e é a sensibilização para que aqueles que têm uma arma, ainda que legalizada, percebam que esta arma é a que cai na mão dos assassinos contra as crianças, os jovens, as mulheres e a população em geral. Nós podemos reverter e reduzir o número de mortes por arma de fogo no Brasil. O projeto...